Salve, salve rapaziada Tranquilidade Então, vamos jogar uma Partida ranqueada aqui, né Entendeu? Jogar de solo mesmo Aqui, ó Jogar de solo mesmo Até baixou, meu, mano Tá na platina 2, abaixou Vamos ver no que dá aí, né, mano Vamos ver no que dá É isso Se tiver um barulho É bugar que eu tô Eu tô, tipo, sem fone Entendeu? Aí é ruim, mano Tem que comprar um fone Porque tá osso Vamos fazer um gol no ângulo Vou tentar fazer um gol no ângulo, hein Ficar vendo Vamos ver no que dá Vamos ver no que dá Deixa eu ver se sai Eita, porra Ó, agora, 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 agora Ó, não foi no ângulo Vai, filho Vai dar tempo Ó, vou mandar um Vou mandar um no ângulo Ai, meu Deus Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo Ixi, a bola tá baixa Não vai dar, não Na trave Quase deu ainda, né Mano, ainda bem que caiu nesse mapa Não gosto daquele mapa purgatório, não Muito ruim, mano Tem que acostumar com ele Porque isso é louco O bagulho é aleatório Direto cai lá, mano Aí é osso Deixa eu ver onde eu vou pular Os caras vão pular aqui na mil Na mil ali Eu nem sei onde eu vou pular, mano Deixa eu ver Prontei Deixa eu ver Não, já tem um Ah, não Primeiro maluquinho ali Vou pular naquela casa ali, ó Aquela ali Será que eu pulo lá? Vamos lá, né Vamos ver Vou pular aqui nessa casa aqui Nossa, já tem um maluco na minha frente Tem Nossa Só sei que tem vários Vários mesmo Não, mas vamos Vamos que vamos Os maluco Creio que eles vai pra mil, né, mano Se eles não for pra mil Aí é foda Nossa Isso é muito bom, né Falando É, eu vi que um Não foi pra mil Boa, doze Doze Mochila dois Boa Deixa eu ver se ele vai vir pra cá Vamos ver Acho que não vem Tomar um cuidado aqui Porque é os Entendeu? Os maluco vim Pela escada e não escutar Eu acho que não vai vir Eu acho que não vai vir Tenho certeza que ele só é tipo pra mil, tá ligado? Vamos pular aqui Boa, perdendo sangue Tinha caído maluco aqui Como é que um tá de camper Opa Tem umas casas ali Pegar o bagulho do colete Ainda bem que a internet tá suave, mano Toda vez que eu ia gravar Toda vez mesmo O bagulho sempre trabalhava Olha lá Só fui eu falar Oh, meu Daqui a pouco desses maluco Lá da mil Mano, acho que eu vou trocar Mano, vou pegar esse cara Vamos aqui, vamos aqui rápido Pega a munição Aqui, tá pegando Tem nada aqui Provavelmente o maluco deve ter vindo Aquele carrinho ali é meu já Deixa eu ver Pô, achei que era um cara Não é armado, né? De 12 Acho que ninguém vem aqui ainda Agora é a hora dos maluco sair da mil Fechou o que Fechou o bagulho? Fechou não Acho que eu vou a pé, mano Pegar essa aqui também Hum, agora Deixa eu ver o que eu faço Pegar isso Pegar ela, fi Vou fazer essa arma Vamos aqui em cima, né? Ver se tem Viu o que pega aqui É, o maluco usou o bagulho aqui, né? Do tesouro Colete Não tem espaço Ah, mas tá bom Já tem uns sete, né? Tá tranquilo Tem que tomar muito cuidado aqui Ó, o drone Vem pra cá não, fi É, teve uma troquinha de tiro aqui, hein? Nossa Vários bagulhos, cê viu? Tá Não, a gente caiu Só queria Olha, eu ia falar Só queria uma mira Aí apareceu Tá bom, né? Melhor que nada Fica aqui na condição Tá vendo se vai vir Alguns malucos dali, né? Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui É, aqui é um lugar bom É, aqui é um lugar bom pra esconder também, né? Mas eu vou fazer que tem a janela Tem essa janela, a porta Tem essa aqui ainda Aí é osso, hein? Vamos ver no que tem na Na bima Drop de Não vou no drop não Vou nessa torre aqui Vou fazer carrinho Será que me viu? Acho que me viu, hein? Vamos ver no que tem O whatsapp do caramba, nossa vou ir andando já, porque a jornada é longa, ainda vou perder um sangue aqui, oh, deixa eu ver o que tem nesse bagulho aqui, nada, 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 nessas casas aqui vai ter nada também, caramba, tem seis vivos né, e eu não matei nenhum, vou ver, passa, não, também não matei nenhum, porque não trombei nenhum né, só o Zé carro ali, aí é foda, tá. De 12, vamos de 12. Obrigado pela mochila. Vou pegar esse cap dele aqui, mano. Vamos carregar o sangue e meter em marcha, porque não... Vou carregar aqui rapidão, vai, 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 bora, 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 bora. Opa. Eu ouvi tira, hein. Vamos. É foda, né. Você é louco do jeito que eu tô indo aqui não é confiável não, não é um carro ali. Posso pegar aquele carro, né, mas melhor ir a pé. Vamos por aqui, se tiver um Zé torrinho ali eu tô ferrado. Ah, aquele carro azul ali eu gosto, hein. Ele corre mais. Opa. Vamos carregar o sangue, carregar o sangue. Vamos carregar o sangue, carregar o sangue, carregar o sangue, carregar o sangue. Vai, vai, bora, bora. Vou parar aqui. Vou acabar morrendo. Caralho, agora tá foda aqui. Vai, 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 vai Vai, mano, vai, 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 mano Dá uma camufada aqui Né? Vamos ver se dá pra matar eles, é carinho Esperar de correr Esse é um kit demais Corre, filho Será que o outro matou e eu não vi? Só pode Vamos ver se tem alguns malucos aqui Deve ter Não, não faz isso não, carro Tem, 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 tem Vamos pra atuar, vamos pra atuar Poxa, caramba, não quis sair do carro Cadê o maluco? Eu vi ele ali É, tem esses napkins aqui, mas Será que ele subiu? Olha os malucos ali Ali, ó Vou pegar esse aqui, ó Vai ter que ser rápido Será que vai aparecer na janelinha ali? Nossa Nossa, também com a arma que ele tá, mano Não é igual a minha É, é, o que eu mosquei Mosquei, mosquei Igual a minha, caralho Sai, mãe Vamos ver, vamos ver se ele vai ganhar Vamos ver se o que me matou vai ganhar Isso, não mata não O maluco vai pra debaixo da árvore Não, sabia Nossa, mentira O maluco é burro, mano Não foi pra debaixo da árvore O carro vindo e não vai pra debaixo Debaixo não Por trás, né Da árvore Acho que eu vi o maluco ali embaixo, hein Ali na árvore Ali embaixo, ó Cara, essa arma aí é nova, né Nossa Nunca vi essa arma Tô falando que tinha um maluco Esse se fodeu, ó Ó, ó Olha que ramelo Nossa, meu Deus O maluco tá de grosa também, hein É, mas é isso Finalizar aqui, né Tá bom Mais 36 Pra não ficar muito longo, né O vídeo Deixa eu ver se eu vou mais um Eu nem sei Então, mas é isso Pelo menos deu pra Acho que eu fiquei em décimo, né Nem vi Sei lá Ah, mas tá bom Tá bom É isso Falou, rapaziada Tamo junto